GFS Music, amigos para sempre, eu quero cantar essa música e oferecer a Nozinho lá do TikTok, meu querido amigo. Vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite, e a minha mão mais atrevida, vou me agarrar a seu cabelo, Pra não cair no seu canop, vou atender os meus apelos, até que o dia não se corte. Vou me perder de madrugada, pra te encontrar no meu abraço. Depois de toda a camalgada, vou me deitar no seu cansaço. Sem importar nesse instante, sou dominado, se domino, vou me sentir como um chicante, vou nada mais do que o perigo. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só pra ver, e ainda brilham de manhã, depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, o amor camada sem saber, e na beleza dessa hora, o sol espera pra nascer. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só pra ver, e ainda brilham na manhã, depois do nosso adormecer. Estrelas mudam de lugar, e ainda brilham na manhã, depois do nosso adormecer. Estrelas mudam de lugar, e ainda brilham na manhã, depois do nosso adormecer. Estrelas mudam de lugar, e ainda brilham na manhã, depois do nosso adormecer. Estrelas mudam de lugar, e ainda brilham na manhã, depois do nosso adormecer.